Falar da filosofia de Platão é falar de um dos maiores nomes do pensamento sudentado. Nós devemos levar em consideração, por exemplo, que o filósofo e matemático von Norman Whitehead disse que a filosofia do Ocidente não passaria de notas ao pé da página à filosofia de Platão. E nós, como estudiosos da filosofia, nos perguntamos o que há de tão significativo no pensamento deste filósofo grego e que tem marcado significativamente toda a racionalidade sudental. Nós sabemos que Platão, por uma questão de quase que, diríamos assim, quase um, entre aspas, um milagre, todas as suas obras chegaram até nós, praticamente todos os seus diálogos chegaram até nós, diferentemente de outros filósofos que muito do que foi produzido por ele foi perdido. E nestas obras de Platão, evidentemente, muitos e vários assuntos são tratados. Platão é um filósofo que trata desde concepções de mundo, questão da alma, questão do conhecimento, questão de verdade, questão da amizade, enfim, vários temas são tratados na obra de Platão. E um dos temas mais significativos é que o Platão tem uma dedicação essencial ao tema da política. É claro que a política não pode ser vista isoladamente no Platão. A grande maioria dos comentadores de Platão, dos estudiosos de Platão, dizem que a vida filosófica de Platão tem uma espécie de simbiose com a questão política. A família de Platão é descendente dos grandes políticos atenienses. E o Platão, toda a vida dele, é uma vida dedicada justamente à questão do tema da política. É um tema que foi desperto justamente pelos acontecimentos que envolveram o Sócrates, essa figura inspiradora do pensamento platônico. Todos nós sabemos da maneira como a cidade, a Polis, tratou o caso Sócrates, o tipo de julgamento, o tipo de condenação, a forma como o Sócrates foi, de alguma forma, julgado. Isso impactou profundamente o pensamento platônico. E Platão se dedica, portanto, a pensar, a refletir, a uma forma de criação de uma pole, de uma cidade, que fosse uma pole justa, digna de seu mestre Sócrates. E o Platão faz a sua filosofia, então, pensando justamente nessa virtude maior da política, nessa virtude maior do homem, que é o viver na polis, viver politicamente. No entanto, nós podemos dizer que a obra que marca definitivamente a questão política do Platão é, sem dúvida alguma, a república. E na república, o Platão, como poucos filósofos, nos dá uma espécie de quadro geral da sua filosofia. E eu quero mostrar, quero dizer, quero defender, inclusive, que a política, em forma maior, dentro de um termo maior, lá pode ser vislumbrada justamente a partir das indicações que Platão faz no livro sétimo da república quando ele reprata e narra o famoso mito da caverna. Nesse mito da caverna, Platão deixa claro a sua concepção de mundo, mostrando justamente essas duas instâncias da realidade, a realidade da sombra, do interior da caverna, e essa realidade das ideias do mundo luminoso, do mundo de luzes, que é o mundo fora da caverna, aonde haveria a verdade. Por aí, nós já podemos perceber um elemento político, porque a política, de fato, ela deve estar muito relacionada com a questão do conhecimento da verdade. Não é possível você exercer a política se você está na sombra, se você está na caverna. O político é aquele que consegue, de alguma forma, sair da pura doxa e contemplar a verdade epistêmica, a verdade da epistêmica. Essa ideia platônica, essa novidade, essa originalidade platônica, ela marca profundamente a questão política em Platão, a política do tipo ideal platônico. Uma política que deve necessariamente levar em consideração o conhecimento. Isso lembrando o velho problema dos Sócrates, que havia já, de alguma forma, dito que o homem virtuoso é o homem que conhece, e que, se você não conhece, você acaba sendo escravo e infeliz. O Platão, a partir dessa ideia da caverna, desse mito da caverna, ele desenha, de alguma forma, a noção de um Estado ideal, governado, portanto, por um rei filósofo, por aquele que, de alguma forma, saiu da caverna e contemplou a verdade. Mas não é esse rei filósofo, ele deve governar, não porque ele tenha visto a verdade e africado na contemplação da verdade, mas porque ele retorna para a polis, para o interior da caverna, e ajuda, de alguma forma, os seus concidadãos, menos esclarecidos, a poder também fazer esse caminho de sair da própria caverna e contemplar a verdade e contemplar as coisas. Portanto, a virtude que Platão busca para a política é justamente essa virtude do conhecimento. Não há conhecimento, não há política sem esse conhecimento das ideias, das formas puras que estão postas justamente em uma das ideias.